Fica a experiência, eu já sabia que ia dar uns 9, 10 meses e depois eles iam arrochar e nisso eles pagam o preço, né? Tem cara aqui, Cariton. Sim, sim. A plataforma é feita de streamer. Tinha coisas das... Derrubei um. Cara aqui comigo, vai. Nossa, mãe de Deus, hein? Já foi? Já. Eu tava num ângulo ruim. Se eu te disser que essa arma agora tá melhorzinha, véi. Ah, não tá su... Não pense que não. Mota ele, já tô vendo. E aí, bonitão? Corre. Corre. Corre, toma uma. Vem cá. Toma outra. Nice. Nice, nice, nice. Joguei muito. Vou pegar aquela sniper ali, né? Ó o gás. Ó o gás! Tá sozinho, véi. Quando tem a tua... Já plantou alguma coisa ainda no mapa? Já. Já, a minha tá com... Opa, tá com os caras em volta aí, sim. Tô chegando aí, aguenta aí. O cara é ruim. Não, não. O cara é ruim. Ele correu aqui, ó. Pro meio do mato. É, eu tenho que pegar isso devagar? Vamos, né? Resolvido. Tá, pode tocar, pode tocar. Cadê ele? Tá ali, ó. Ele queimou e saiu ali. Eu acertei ele também. Vem qual mato? Nesse aqui? Onde eu marquei lá, ó. Lá, ele tá pulando lá, ó. Já vi. Tiro na cabeça de SMG. Pode ir, produção. Pera aí. Tá construindo pra vir pra cá, ó. Tá chegando aqui. Ixi, aqui tem outra pessoa chegando ali. Ah, é o amigo dele. Caramba, viu? Já vou pra dentro da safe, qualquer coisa. Cara, te matou o sniper, né? Uhum. Vou pegar a arma aí, viu? Olha aí, esse negócio tá pelão, meu amigo. Não, eu tava com pouca vida, eu tava. Dá uns 10 da van. Dá tempo de tu nascer, pegar alguma coisa e vazar. Ó, tem cara chegando aí, hein? Tem. E em cima? Cai bem antes, o cara tá. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Mano, eu me tranquei. Derrubei. Creta, tá o bichão, meu. Dá com o novo, viu? Aham, tô ligado. Olha aí. Não, eu... Tô brabo, né? Foi no dia de sorte, né? Socorre, hein? Fala sério, hein? Essa... Essa MG tá... Esse negócio é muito roubado, amigo. ihrer wir... Heróis... 완ιά? Eu... 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 Obrigado.